CBA do futuro Novo tempo que está chegando Sonhos, projetos a realizar Muitas metas para alcançar Para isso acontecer Temos que nos conscientizar Como está o nosso comportamento hoje Diante dos riscos que estão aqui A segurança está em grande evolução Riscos foram mitigados A segurança é compromisso A CBA que eu quero CBA do acidente zero Caminhando com a segurança É a CBA que eu quero A CBA que eu quero CBA do acidente zero Caminhando com a segurança É a CBA que eu quero A CBA que eu quero CBA do futuro Novo tempo que está chegando Sonhos, projetos a realizar Muitas metas para alcançar Para isso acontecer Temos que nos conscientizar Como está o nosso comportamento hoje Diante dos riscos que estão aqui A segurança está em grande evolução Riscos foram mitigados A segurança é compromisso A CBA que eu quero CBA do acidente zero Caminhando com a segurança É a CBA que eu quero É a CBA que eu quero A CBA que eu quero CBA do acidente zero Caminhando com a segurança É a CBA que eu quero É a CBA que eu quero CBA do acidente zero Caminhando com a segurança Caminhando com a segurança Caminhando com a segurança